Música Aos dois amigos que estão indo, são dois anos... ''Deja vida...'' ''Oi, o que é 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 a gente.'' ''Arraî!!'' ''Alelaja'' 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 ''Temps'' ''Alelaja'' É, Guilherme, o que eu tô fazendo aí? É, Guilherme, o que eu tô fazendo? É, Guilherme, o que eu tô fazendo aí? É, Guilherme, o que eu tô fazendo aí? É, Guilherme, o que eu tô fazendo aí? É, Guilherme, o que eu tô fazendo aí?